Olá amigos do canal Patrícia Moreira, cantora! Olha só que interessante! Eu comprei recentemente um gravador pra fazer as edições, pra estar cantando aqui no canal, trazendo mensagem de uma forma ao vivo, né? Pra vocês das músicas aqui do álbum do meu CD. Deixa eu apresentar pra vocês agora o gravador que vai fazer parte aqui do nosso canal. Eu comprei recentemente esse aqui, ó. É o Zoom H1M, é lançamento 2018. E eu quero mostrar pra vocês toda a potencialidade, né? Que este equipamento traz aqui para nós, que somos youtubers, né? Então deixa eu mostrar pra vocês aqui, ele, né? Deixa eu mostrar aqui, olha. Então ele é assim, ele é pequenininho, né? Cabe na mão, certo? Os botões agora, esse que é lançamento 2018, ele vem aqui na frente, né? Ele vem essa telinha com esse visor aqui, muito legal, muito fácil de mexer. Aqui na lateral ele tem mais botões, mais entradas também. Então olha só que interessante. Aqui nós temos uma entrada para fone e aqui deste lado nós temos entrada para microfone. E esse microfone é o microfone de lapela, né? E esse microfone de lapela eu uso pra fazer... Deixa eu pegar aqui. As gravações, ele já está assim, todo zoadinho, bagunçadinho, né? Porque eu uso bastante, né? Eu uso pra fazer as gravações nos meus dois outros canais que eu tenho. Que é o Patrícia Moreira, né? E o Boa Gravidência. Então, esse aqui é o microfone de lapela, né? Muito fácil de utilizar. Você prende na roupa assim, ele tem um grampinho, ó. Ele tem um pequeno grampo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Que eu tô com as duas mãos ocupadas aqui. Ele tem um pequeno grampo, ó. Tá vendo? Ele fixa na roupa, muito simples. Pra não ficar esse fio pendurado, é importante colocar por dentro da roupa assim, certo? E você, então, coloca aqui na parte que fala do microfone. Que tem o desenho de um microfone, ó. Você coloca aqui. E automaticamente você aperta o botão aqui do meio. Que é para gravar. E a qualidade, ela é incrível. Muito boa mesmo. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho, tá certo? Você já consegue ver a qualidade do som quando você coloca um fone de ouvido. Então, eu coloco aqui o fone de ouvido. Por mais que eu não estou gravando, eu posso me ouvir em tempo real a qualidade desse som, né? Então, ele fica... Você pode ouvir assim também, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu comprei... Você pode estar utilizando tanto o microfone, esse lapela aqui, né? Tô me perdendo aqui com tanta coisa que tem aqui. Ou você pode utilizar o próprio microfone dele, tá? Observe que ele tem duas capturas aqui de som. Tem o lado direito e o lado esquerdo. Porque conforme você grava, ele vai estar, então, captando o lado direito e o lado esquerdo. Depois, no seu fone. Do lado direito e o lado esquerdo, então, no seu ouvido. Incrível. Aparelho fantástico. Tá certo? Então, eu vou estar utilizando para estar cantando aqui no canal, pra vocês, o próprio microfone dele, que é incrível, muito bom. Só que pra não ficar ruinzinho assim, eu comprei espuminha, aquela espuminha de microfone normal mesmo. E eu vou colocar aqui no meu gravador, assim, desse jeitinho. E vou, então, ensaiar e vou cantar aqui pra vocês uma musiquinha, certo? Então, olha só como ele fica. E eu utilizo ele, então, como um microfone. Observe agora como que vai ficar. Como eu quero me ouvir também cantando, com essa qualidade incrível, então, eu vou colocar aqui no fone de ouvido. Certo? Então, eu vou colocar um fone aqui. O meu. E vou colocar mais um fone, que é o fone da música, né? Peraí. Vai ficar assim. Vamos lá. Clamou esse pobre E o Senhor ouviu Livrou de todas As suas aflições Eu sou esse pobre Pecador amor Cristo pode Ouvir o meu clamar Vem, estende A tua mão, Senhor Vem, transforma Leva um custe do meu ser Lá do alto Tua mão Tua mão Ampara Vem, perto está Tua coração Tua é salvação E refúgio Meu Clamou esse pobre E o Senhor ouviu Livrou de todas As suas aflições Sou esse pobre Tua mão Tua mão Tua mão ampara Vem, perto está Vem, perto está Vem, perto está Do meu coração Cujo um meu Tua mão, perto está O Senhor Tua mão, perto está Vem, 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 perto está O Senhor O Senhor